Oi pessoal, eu me chamo Socorro Santos e hoje eu vou estar arrumando aqui a minha cozinha junto com vocês, olha só, pia com bastante louça para lavar, um monte ali para guardar e tô fazendo almoço, tá assim minha cozinha, tá? Então bora lá para o vídeo, já vou pedir a vocês quem é novo ou nova aqui no canal, que chegou pela primeira vez, que curta, compartilha, se inscreva no canal e venha fazer parte aqui, tá bom? Será um prazer ter vocês aqui comigo, então bora lá pessoal. Vamos pessoal, bora dar início. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou guardar aqui ela se já volta, tá, pessoal? Olha só, pessoal, agora eu vou lavar a louça, tá, eu já guardei toda a louça que tava ali no escorredor, eu já lavei tudo, porém também eu não vou gravar lavando muita louça com vocês não, tá, eu vou mais fazer a limpeza da cozinha junto com vocês, tá bom, pessoal? Aí eu volto com vocês, tá bom? Assim que eu terminar de lavar a louça, porque ali eu já guardei tudo, aí eu volto. Olha só, pessoal, a louça eu já lavei, né, tá ali o ar, que isso ali vai ficar pra tarde, ali é uma carne de frango que eu tô descongelando e meu almoço tá quase pronto, vou só temperar o feijão e vou terminar fazendo a limpeza na cozinha junto com vocês, tá bom? Agora o feijão eu vou temperar, não vou temperar junto com vocês não, eu já tô aqui com o alho na panela, vou só colocar um fio de azeite e daqui a pouco tô voltando na limpeza, tá bom? Voltei, pessoal, pra mostrar pra vocês, olha o meu quento, depois de oito dias congelado, fica soltinho. Esse aqui ficou com um pouco de gelo, vocês estão vendo? Olha como tá a fumaça do gelo. E olha só, eu coloco duas colheres, até mais se for possível. Eu sou assim, eu gosto muito de cheiro verde, aqui tem cebolinha também, tá? Aqui tá o alho, né, eu vou jogar aqui na panela, é um feijão que eu tô fazendo com charque, pra quem gosta aí, fala aí nos comentários. Já olhei o sal, tá bom? Vou só colocar mais um pouco de água, tá bom, pessoal? E é isso, tem só o alho agora pra botar na panela, tá bom? Olha só, pessoal, coloquei o alho, mais uma colher de cheiro verde, aí vou acrescentar mais um pouquinho de água, porque isso aqui, deixa eu pegar uma colher aqui, isso aqui depois vai secar mais, tá bom? Mas eu gosto do feijão com um pouquinho de caldo, tá bom? Olha só como que ficou. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de corante, que eu gosto, e bora limpar a cozinha. Olha só, gente, o puxador do armário, é, desses ali, tem sete quebrados, é desse modelo, mas eu não encontrei, só encontrei assim, ó. Então eu comprei assim mesmo, e depois eu vou comprar o restante, porque são 24 puxador deles. Isso aqui é um vídeo que o Erivaldo mesmo vai fazer pra o canal dele, tá bom? Então eu vou estar dando uma guardada aqui nas coisas, eu vou botar esse pão aqui dentro, o celular carregando ali, aqui tem uma tomada de outro celular, vou estar tirando. Olha só, pessoal, tem controle de TV, carregador de celular, que às vezes eu tô fazendo as coisas e deixo tudo carregando aqui na cozinha, né? Somente quando eu tô olhando o trabalho dos amigos. Vou dar uma varridinha aqui rápida, não tá muito suja, que eu varri ontem de tarde, desenha já, eu já de manhã, né? Aí tá muito suja. A pepeta sempre tá em todos os meus vídeos. Se eu prender ela no quintal, ela vai latir muito, aí atrapalha meus vídeos, por isso que eu deixo ela solta. Mas ela é exibida, viu? Ela é muito exibida, minha cachorrinha. Olha só. O bom daqui dessa casa, gente, é que a cozinha é bem espaçosa, até a mesa se perde no meio, tá vendo? Ali é onde tá aquele painel, eu acho que vocês lembram, né? Ali era tipo uma janela, que dava pra ver a sala de TV do outro lado de lá. Eu vou terminar aqui, já tô terminando. Vocês tão vendo lá na resta da porta? Sujeira? Enquanto eu varria, não via. Não sei se vira ali agora. Agora eu vou dar uma limpada aqui na mesa. Hoje eu não vou passar detergente, só oveja mesmo. Só passo detergente quando tá gorduroso. Cai comida. Então, fiquem aí à vontade. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever. Vai me ajudar muito no canal, gente. Vai ajudar o canal a crescer. Tá bom? Tá bom? Agora eu vou passar aqui o mope no piso, depois que limpei a mesa. Eu gosto muito desse mope. Ele vem dois desse aqui de passar pano. Um de tirar poeira e outro de esfregar o piso, gente. Ele é tipo em escovinha. Eu ainda não usei ele mostrando a vocês. Qualquer dia desse eu gravo um vídeo mostrando as outras peças que vêm junto com ele. Aqui a cozinha é a parte que mais suja na casa. Meu pai do céu. Não sei a de vocês. Porque aqui em casa, onde mais suja, é a cozinha, principalmente na pia. Sabe? Às vezes alguém vai botar um prato lá, abre a torneira. Molha as mãos, sacoda as mãos em vez de secar. Aí molha o piso, passa por cima, fica a mancha. Olha, gente. Eu gosto desse desinfetante aqui. Eu gosto muito desse desinfetante de casa, o da Wanda. E eu passo o pano e depois eu não tô com o borrifador aqui. Aí eu jogo assim por cima, ó. Faço. Pronto, pessoal. Finalizei, olha só. Piso limpinho. Os armários tá limpinho. O balcão. Só falta assar a carne, tá? E fraia ali. Aqui tá a mesa. Eu sempre deixo a fruteira quando tá perto do almoço. Às vezes eu nem tiro durante o dia. Quem termina de almoçar já pega uma banana, come. Além da fruteira eu tenho mais fruta. Olha só o tamanho dessa manga. Bem grande, né? Eu vi até um vídeo short. Abacate, abacaxi, tem laranja, tem limão. Gosto muito de fruta, pessoal. Então é isso, gente. Esse foi a limpeza da minha cozinha hoje. Olha só o feijão aqui já temperadinho. Feijão com charque. Ficou o caldo do jeito que eu gosto. Bem cremoso, olha só. Bem gostoso, pessoal. Gosto muito de feijão assim. Eu faço um quilo porque daí eu congelo. Eu deixo três tapoé em cima pra ir esquentando durante três dias. E os outros três eu coloco na parte do congelador. Aqui tá a carne. O frango, né? Temperadinho. Só falta botar na e-fry. E é isso, pessoal. Olha só. Louça lavada. Restinho da louça. Mais uma vez vou pedir aí a quem não for inscrito no canal ainda se inscreva. Deixa um like, tá bom? O panel eu limpei. Tá limpinho também. Se inscreva. Deixa um comentário. Ativa o sininho, gente. Vem fazer parte aqui do meu canal. Vou amar receber cada um de vocês. Olha, gente. O que aconteceu que eu ia esquecendo? Olha onde tá o meu depurador. Gente do céu. Caiu. As buchas estavam folgadas. Só em botar a mão em cima pra limpar. Ele caiu. Por sorte que tinha muita panela nesse dia em cima. Aí amorteceu a queda. Porque se não tivesse nenhuma panela no meu fogão tinha quebrado o vidro. Mas graças a Deus não quebrou. Tá aí pra Erivaldo colocar ele. Só trincou aonde tem um plásticozinho da luz. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo trabalho se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.